Olá, 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 olá. Hoje é a dica para os apaixonados de plantão. É muito interessante, eu tive a oportunidade de durante quase 18 anos poder treinar todo o meu conhecimento, entender na prática tudo que eu conhecia sobre a cabeça do homem e a cabeça de mulher. Vocês podem perceber, quem tem floricultura, no dia dos namorados, o que sai? Buquês de rosa vermelha. Está na cabeça do homem, isso está fixado na cabeça do homem. Pouquíssimos homens entendem que quando não tem nenhuma ocasião, do nada, ele chega com uma rosa e oferece para ela. Isso é de uma delicadeza, isso é de uma emoção para a mulher que muitos homens não conseguem entender. Os rapazes, principalmente, até os homens, já que ou eram separados, ou eram viúvos, ou nunca tinham casado, encontraram a mulher da vida. Ah, eu vou pedir ela em namoro, eu quero um buquê de duas dúzias. Gente, eu não vendia. Acredite se quiserem. Normalmente, quando chega um cliente na floricultura, ele fala, eu quero um buquê de duas dúzias de rosa vermelha. O florista, o profissional, fala, tá bom, vai lá e faz. Não façam isso, gente. Conversem com o seu cliente. Mostrem para ele que você se interessa pelo que ele quer e que você quer ajudá-lo a acertar na escolha que ele está fazendo. Quando chegava um rapaz, principalmente, ah, eu quero um buquê enorme. Eu já sacava que ele estava apaixonado. Ou que ele tinha culpa no cartório e estava querendo pedir desculpa. Isso é história para outro vídeo. Hoje eu vou falar dos apaixonados. E eu perguntava, é aniversário de alguém? Não, é que eu vou pedir uma menina em namoro. Eu falava, não faça isso. Por quê? Porque, na cabeça da mulher, quando ele chega com um buquê enorme para pedir ela em namoro, parece que ele já está querendo dizer, olha como eu sou poderoso. Olha, no máximo, no máximo, um buquê de uma dúzia, com rosas vermelhas. Beleza. Vamos dizer que ele saiba que ela ama... a cor azul ou a cor roxa. Por que eu estou falando essas duas cores? Porque o roxo e o azul, ele não vai combinar com a rosa vermelha. Vai ficar um arranjo pesado. Uma dúzia de rosa vermelha num papel roxo ou num papel azul vai ficar feio. Não combina. Na cabeça do homem, a rosa vermelha significa amor. Só que na cabeça da mulher, se colocar flores brancas, aí não importa que flores, flores brancas, pode ser rosa, pode ser astromélia, pode ser lírio, pode ser copo de leite, enfim, lisianto. E a embalagem ser roxa ou azul, que é a cor que ela gosta, na cabeça da mulher, ai, ele lembrou. Deu pra entender? Então, quando o seu cliente chegar, dizendo que quer um buquê de três dúzias, de duas dúzias, imenso, que ele vai pedir ali namoro, ai, aproveita e põe essa pelúcia. Não, são só as flores. No máximo, uma caixa de bombom. Mas só as flores já é o suficiente. Ai, você pergunta pra ele. A idade, né? Porque a composição também, uma mulher mais madura, vai saber que um arranjo mais compactado é chique. Uma menina vai querer um buquê redondo, que é o que ela vê nas novelas, nos filmes. Então, isso também tem importância. Diga pra ele, explique isso pra ele. Você vai pedir ali namoro? Aonde você vai entregar essas flores? Aonde a gente, eu vou pegar ela pra jantar? Ai, você leva, entrega pra ela. A mãe dela, provavelmente, vai colocar na água. Vamos dizer que é uma pessoa mais madura. Ah, tá, você vai buscar ela e entregar o buquê. Ela mora com alguém? Não, ela mora sozinha. Outra coisa. Na hora que ela receber na porta de casa ou do apartamento, enfim, ela não vai querer levar esse buquê pro jantar. Ela já tá em casa, ela vai querer deixar em casa. Se for o buquê, até ela desmontar ou até ela colocar num vaso, num balde, ela vai ficar meio assim. Então, se você for entregar as flores pra uma mulher que você tá pedindo em namoro e ela mora sozinha, peça pro florista fazer aquela embalagem aonde ele coloca já ou aquelas bolinhas de gel ou ela coloca uma espuma floral tampada. Existem algumas embalagens que a gente já faz isso. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando isso daí, mostrando esse truque do floral ou do papel toalha, tá? E aí você avisa. Pode deixar aí que o cabinho tá hidratado. Tá bom? Então, pros apaixonados... Ah, detalhe. Se é um pedido de noivado, é outra história. Mas vai ficar pra um outro vídeo. Hoje são pros apaixonados que estão começando um relacionamento. Presta atenção nisso. Por isso que eu tô colocando esses vídeos de flores também no canal Helena Borges Transformação pra vocês entenderem o comportamento das pessoas. Foi por isso que eu, graças a Deus, consegui estar aqui por quase 18 anos e ainda ser reconhecida até hoje com essa minha dedicação de entender o cliente. Isso é atendimento de excelência. Fica a dica. Tchau.